Vou dar a conhecer a sobrália, esta orquídea terrestre, ela está com muitos botões abertos, a flor é magnífica, esta planta está aqui ao pé dos bambus, um bocado de exposição quase ao sol, talvez de manhã e até meia da tarde, esta planta veio da madeira, entretanto já comprámos outra também na madeira, que é uma variante de flor vermelha, mas ainda não deu flor cá em casa. Sobrália, orquídea terrestre.